Olá a todos, sejam bem-vindos a Caminhos Cruzados. Hoje estamos aqui na nossa sala de provas para vos falar do Caminhos Cruzados Tinto, um vinho que nunca mais vão deixar que falte na vossa garrafeira. Este é um vinho feito a partir de 4 castas típicas da região do Dão, a Tóriga Nacional, a Tinta Rorix, o Alfecheiro e o Jaan. E este quarteto dá origem a um vinho muito gastronómico, com imensa elasticidade. Portanto, vai acompanhar bem um bacalhau no forno, um polvo, ou mesmo pratos de carne. Vai fazer sempre muito sucesso à mesa, ou mesmo fora da mesa. Acompanhar simplesmente uma boa conversa. É um vinho muito goloso, de aromas muito profundos, muito sedutor. Convidem os amigos, ponham-nos à mesa, ou abram uma garrafa sozinhos. E estou certa de que vão ter muito prazer a provar este vinho. À vossa! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!